Se você está pensando em comprar uma panela nova para a sua cozinha, só que você está com um pouco de dúvida de escolher a marca Tramontina ou Panelux, nesse vídeo aqui a gente vai apresentar tudo sobre essas duas marcas de panela para você saber qual é a melhor panela de pressão, Panelux ou Tramontina. Mas antes, deixe aquele like maroto, confere na sua descrição e compartilhe o vídeo, que assim você ajuda a gente e também lendo informações para outras pessoas. Feito isso, vamos nos conferir qual é a melhor panela de pressão, se é Panelux ou Tramontina para você ter aí na sua casa e preparar aquelas receitas incríveis. Primeiro você precisa saber que tanto a marca Panelux quanto a Tramontina são empresas de alta qualidade no mercado brasileiro, fabricando produtos aí de alta qualidade para a cozinha. E para você escolher melhor aí qual que é a sua panela de pressão para a cozinha, é importante conhecer a diferença entre as duas marcas. Por exemplo, a Panelux já acaba priorizando panelas com preço mais acessível. São panelas aí mais populares no mercado, com material bom também, só que acaba sendo um pouquinho mais inferior do que a Tramontina. Já a Tramontina, por exemplo, é conhecida pela variedade de panelas, você tem aí vários tipos diferentes de panelas da Tramontina. E também pela sua alta durabilidade, que acaba sendo um ponto mais positivo para você escolher a Tramontina em vez da Panelux, por exemplo. Mas quando o assunto acaba sendo panela de pressão, a gente precisa pôr as duas aí que acabam concorrendo entre elas, porque afinal de contas a Tramontina possui uma diversidade maior de produtos. Por exemplo, você tem aí a Voltover, que é a panela de pressão da Tramontina mais vendida no mercado, acaba sendo um excelente custo-benefício e muito melhor do que o modelo Panelux. Além disso, você também tem a panela de pressão da Tramontina Solar, que é confeccionada aí com acabamento muito melhor em aço e lox, já possui aquele fundo triplo, ou seja, possui um acabamento melhor, uma qualidade melhor e ainda pode ser utilizado em diferentes tipos de fogões. Além disso, outra grande diferença entre panela de pressão, Panelux e Tramontina, acaba sendo aí a espessura, já que a Tramontina, por exemplo, o Voltover, conta com 3.2 milímetros de espessura, quanto a panela de pressão da Panelux possui apenas 2.3 milímetros, ou seja, ela é um pouquinho mais fina do que a Tramontina. É lógico que isso aí não é uma grande diferença sim, mas se você pretende escolher uma panela aí mais durável, com maior resistência, a Tramontina acaba sendo um mundo superior que a Panelux. Mas então, qual que vale mais você escolher? Vale muito a pena você optar pela Tramontina em vez da Panelux, por exemplo. Ela acaba sendo aí uma opção muito melhor, ainda mais se você tem condições, por exemplo, de comprar aí panelas da Tramontina. Para ajudar você, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tanto da panela de pressão Tramontina, quanto o da panela de pressão Panelux. Tudo aqui embaixo na descrição do vídeo e também no comentário afixado, para você poder comprar diretamente no site da Amazon, e depois ter a panela de pressão aí que você mais gosta aí na sua cozinha, que é o CIO. E aí, curtindo o nosso vídeo de hoje? Conta para mim aqui embaixo nos comentários, qual dessas duas marcas de panela de pressão, Panelux ou Tramontina, é aquela que você mais gosta. Deixe aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. Aproveita, deixe aqui no like maroto, confere a sua inscrição e compartilhe o vídeo. Desse jeito você ajuda a gente e também leva informações para outras pessoas. Vou ficando por aqui, vou deixar mais um vídeo de review para você continuar assistindo o nosso canal de review, e eu espero você de volta no próximo vídeo, com a sua panela de pressão aí, que é auxiliando aí e fazendo receitas deliciosas aí para toda a sua família. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho